E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, trazer um jogo pra vocês aqui que é o Singularity, ou singularidade, sei lá, é, o jogo muito bacana que eu tava jogando, aí eu falei, pô, vou mostrar lá pra galera lá, de repente se aparecer, aí eles pegam, aí vocês vão assistir, aí vão ver se gostam do jogo, o jogo se passa numa ilha fictícia conhecida como Contoga 12, experimentos russos envolvendo elemento 99, isso foi usado na Guerra Free, entendeu? É um jogo muito bacana, eu achei maneiro, citado um elemento 99, foi citado como E-99, entendeu? Tiveram seu ajo durante a Guerra Fria em 1995, uma catástrofe desenvolvendo elementos, tentando obter energia, essa energia aí do capeta aí, entendeu? Mas na verdade isso aqui é um, é como se fosse o controle temporal, esse elemento aí de querer controlar o tempo, o jogo todo se passa nessa ilha galera, entendeu? Então aqui que vai começar a nossa aventura, a jogabilidade é muito simples, não tem nada muito complicado, vocês podem, ó, vocês podem notar que o meu sangue tá pela metade, tá vendo? Ó, já tá pela metade, devido ao acidente, nossa, eu ia passar ali agora, hein? Isso aqui, ó, o microfone, uma nota. Opa, já comprei, tem um pouco de sangue já. Toda jogabilidade aparentemente já está... vamos falar um pouco de gráfico gráfico é um gráfico simples entendeu não é um gráfico muito complexo o seu jogo também antigo também agora de repente vocês quiserem pegar alguém para dar uma experimentada que é um item aqui ó agora o meu sangue está com completo pegaram o jogo para dar uma experimentada vocês vão ter uma idéia do que era se vocês não for inscrito no canal galera se inscrevam entendeu acompanha o canal aí tem brincadeira e também tem outros que me também tem detonado se vocês tiverem alguma curiosidade em algum game eu poder trazer para vocês deixe nos comentários aí eu vou estar tentando aqui mané que bacana o que é o e aí o Engraçado que esse jogo tá me lembrando o... Caraca Vegard, Vegard não, com o nome do game que parece muito Tem um tema parecido Faloutio, Faloutio é muito maneiro Eita, vocês já viram? O louco top parece que soltou um pulmão Eu hein Continuar aqui o game pra gente ver Vocês podem ver que A ilha, pelo menos as... Aqui, R2 Para dar um ataque melhor Ah, entendi Bola para baixar Nossa Ó, aqui ele já tá tendo Um ataque Um surto temporal, né? Vamos dizer assim, né? A gente pode ver que ele acabou de ver uma imagem do passado Deve ser quando aconteceu Esse incidente Esse incidente, entendeu? Aqui, o lugar tá todo destruído, galera Todo destruído, ó Tá vendo? Nossa, mano Ó Aí já foi, né? Quando tava acontecendo o incêndio É sinistro É sinistro Não dá pra passar por aqui Vou pra cá, então Opa Caracoles Nossa, mano Caiu o teto em cima do cara, mano Passar pra cá agora Porra Susto, mano Vem aí, cuidado Nossa Nossa, velho Nossa Morreu não? Caraca Então, claro que eu vou ajudar Sobe aí Caraca Segura Segura, moça Ah, é um moço Ele tá falando que as pernas estão quebradas Então, bora Tem que carregar esse jumento Ó, eu tô carregando ele agora Pra onde que eu vou? Pra lá já foi Pra lá mesmo Não, pra cá não é não Nossa, mano Eu tô andando na maior tranquilidade aqui E o lugar tá pegando fogo, mano Nossa, velho Videogame é uma maravilha, né O negócio tá pegando fogo Eu não perco sangue Não perco nada Mas também se perder sangue Também ia morrer também, né Lugar ruim pra começar, né Uau Pra lá, mano Ô Pra cá ou pra lá Chega pra cá Não, pra cá não pode ser, né Passar aqui pelo cantinho Porra, vai ficar me assustando, minha Aí Nossa, tá todo mundo ruim, mano Acosta aí, campeão Acosta aí A perna machucada, você não tá vendo Pô, que a foca não foi nada, porra Ai, tá vendo Ele apenas teve uma visão Apenas Objetivo completo Objetivo completo Bem, agora vamos vasculhar um pouco essa Nossa, parece uma escolinha aqui Uma sala de Aí Na verdade Parece que tá tendo alucinações, né Mas isso é devido a O que é isso aqui? Caraca É um mapa, mano Olha só É um mapa É o mapeamento Tudo da ilha Tá vendo É o mapeamento Da ilha O que é isso aqui? Uma tal tecnologia Tá vendo Peguei É minha Mais um rádio aqui Então Sobre o enredo, galera Eu vou deixar na descrição O enredo mais detalhado, entendeu Opa Peguei um monte Por quê? Porque esses games assim, cara Como são em outro idioma É complicado Você Ficar falando sobre o enredo Pelo que você entendeu ali Entendeu E eu prefiro Nossa, mano Parece que eu vi um Eu prefiro Passar a minha experiência De game Olha lá Out 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 Eu prefiro Passar a minha experiência Sobre o enredo Vocês podem Ó Mais um pouco Aqui Vocês podem Ler na descrição Do vídeo Ele tá Tá vendo Situações É como se fosse Por exemplo A cidade Vou dizer que aconteceu Uma guerra Expo De uma bomba As únicas informações É que você vai coletar Caracola, irmão Tem um morto aqui Ó Sinistro Isso é caro, mano Esse papel aqui Nossa Criança Brincando Essa criança Brincando Com O urso Sinistro Aqui Não dá mais uma Nada Aqui Porra Que susto Barulho Fé Isso Não Dura A facada Aqui Aqui Não tá Aqui Mais um arquivo De áudio Imagina Só Cada um Que for gravar Tem que ter Um treco Desse Tamanho Continua Vasculhando A área Aqui Mais um Mais um Morimbundo Mais um Morimbundo Aqui Que isso Aqui Opa Já Começou Fica Bonito Um Tiro Nossa Nossa Que isso Bem Se ganhou Uma arma Significa Que vai ter Confusão Opa Vamos aí Ah Reaparece Aqui Ela Dropa Aqui Parece Que eu não Dropar Mais Não Uma Bolsa Ela Dropou Opa Começa Já Tem Aquela Fenda Do Tempo Caracol Porra Que susto Mané Porra Mané Mané Ah De criança Aqui Munição Aqui Eu vou Sair Porra Merda Mané Que porcaria É essa Que susto Mané Caraca Meu irmão Quero munição Agora Caraca Meu irmão Que bicho Esquisito É isso Aqui Mané Vou sair Saindo Vou pegar munição Aqui Antes de ir embora Pronto Agora sim Maluco Quase que morri do coração Mané Desaparece do nada Mané Aqui Um Bequim Que eu gosto De vasculhar Mané Eu sempre gostei De jogo Que tem Uma carta Aqui Eu sempre gostei De follow Out Entendeu Esses jogos Assim Que tem Esse mundo Apocalipse Entendeu Sempre gostei De vasculhar Essas palavras Mas munição Mais arma Ó Que barulho Foi esse Sem Vé Pô Esse jogo Tá de sacanagem Comigo Filha Da mãe Ele Você Tá no pezinho Dele Ó Caralho Ó Viado Mané Que missão Ó Caraca Ó Perdeu 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 As pernas Mas tá vindo Mané Caraca Mané Caraca Eu tenho Que dar Um jeito De matar Esses bichos Sem gastar Tanta munição Mané Que isso Mané Bora Ó Pô Não tô Tô Ouvindo Barulho Ainda O que Que a gente Tava Mexendo Aqui Caracoles Estava Fazendo Aqui Um Churrasco Com o Cara Mané Lá no Sapatinho Comigo Não Fazer Churrasco Não Mané Pô Vai Assustar Outro Também Mané Ô Que Fazer Aquele Símbolo Do Hitler Aqui Ó A Mãozinha Parece Até A mão Dos Estados Unidos Querendo Agarrar O Mundo Notas Esperta Nessa Parada Não Graficamente O Gráfico É Até Simples Mas Não É Um Gráfico Ruim Entendeu Um Gráfico Até Agradável Porra Foi Mal Galera Que Isso Aqui Munição Aí Sim Aí Sim Munição Fica Bonito Que Esse Carinha Ah Tá Pô Lá Vem Esse Colapso Temporal De Novo Nossa Cheio De Criança Ah Tiro Na Cabeça Um Só Mané Nossa Joguei Joguei Foda Pô Eu Acho Que Esses Monstros Estão Sendo Gerados Pelo Colapso Temporal Deve Ser Né Opa Mais Munição Mais Munição Esse Que Vamos lá Procurada Aqui Na Situação Aqui Explorada Mais ó pra lá já já tem uma porta trancada vou dar mais uma olhada aqui sempre gostei cara jogo exploração se eu acho muito maneiro se você já vira aquele filme o que não foi esse pé agora foi este quebrando vidro vou estar começando a névoa mão se você está que estava voltando a sua fase já vira aquele filme sua lenda com o smith nossa mané porra mané foi atacar ele que errei o botão pronto já deu uma consertadinha de leve então quem já viu aquele filme com o smith eu sou a lenda cara eu vi aquele filme muitas vezes mas muito maneiro fala sério eu assisti aquele vídeo do que ligo que susto isso aí porque esse lance de sobrevivência pra mim é muito da hora velho tipo assim se o de lesta fãs também que jogou esse jogo eu joguei poucas vezes só zerei nossa tem um monte aqui só zerei nove vezes só o de lesta fãs é a mulher estava preocupada aconteceu a uma paradinha pô não sei se está dando vocês ouvir tem um barulho esquisito tá esse barulho incomoda pra caramba a porta e de um cara já tem um cadeado o sangue e pra cá né não esse barulho também tá me joando mano o cara de a porta velho a tá aqui que isso o telefone nossa missão que maravilha humm é um progredi um pouco mais no game o homem o homem parece um orfanato nessa parte aqui a porta só abriu pra me dar a volta a cama de rancar lá que susto pô tô subindo aqui ó reflexo ó tem alguma coisa aí tem alguma coisa aí mané o cara o cara o 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 Descer por aqui mesmo É doido Isso, isso ai Mata do coração mesmo, isso ai Que bonito, gostei Opa, tem alguma coisa ali Ate a cara ai, o palhaço O que ele ta comendo ali? Se ele vem pra cá, eu vou torcendo o lugar O que ele ta comendo ali? Bota carinha, bota Toma, um só mané Um só mané Olha lá, desmontei ele Ó Parece um corredor de livro Que deve ser biblioteca Arrastar alguma coisa pra ali Caraca, não sei se é uma boa ideia Entrar aqui, mas vamos lá Olha lá Tem pessoas aqui Olha lá, tem pessoas aqui Vamos lá 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 Galera Fala sério É o que eu to vendo mesmo Aquilo ali? É crânio na estante? O que é isso? Não é Pô galera Eu vou confessar um negócio pra vocês Tô Tô com um pouquinho de medo Leva mal não Filha da polícia Ah viado, que susto Pode entrar aqui não né palhaço Nossa mané Vou ter que sentar na carinha dele Ah filha da mãe Que susto Toma Ainda tem mais ainda que eu to ouvindo esses palhaço Porra, tô até com medo de ir mano Ah velho, tô com medo Bicho feio pra caraca Tem mais aí mano Filha da mãe Olha o teu fuzil ali Opa Filha da mãe Ah Que susto mano Porra mané Caracoles Trancou a porta pra não ir pra lá mané Trancou a porta Merda Vem, vem Cadê ele Cadê ele? Merda mano, cadê o cara? Ui Vem palhaço, vem Ficou preso Ficou preso Toma O que é isso aqui? É o crânio dele que é isso aqui Ué, outro mesmo lugar? Ficou preso Eu vou abrir a porta, eu vou pegar a esquerda, você vai pegar a esquerda. Você está pronto? Um, dois, três, abençoe o fogo! Caraca velho! O que esse cara está fazendo aqui, mano? Maluco! Caraca que susto velho! Nem conversamos, vamos logo! Que diabos eram esses? Caraca, vai ser coisa do capeta, mano! Eles criaram, mas eles fizeram. Por que? Está falando que isso aqui são criações de laboratório, cara. Aqui é o item aqui, esse que eu pego. O cara vai se protegendo lá, tá certo? TIECH1, esse é o Demplin 41, na frequência de guarda. Por favor responda. Estamos bons para ir com a extracção? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá chovendo aqui dentro! Ah, está aberto. Tá, pô! Mas está aberto, pô! E que está funcionando... Mas está funcionando sem energia, pô! Bora! O uniforme é um pouco diferente do que eu vejo, mas isso é definitivamente um soldado russiano, sem dúvidas. Shotgun, a famosa doze. Caraca, do nada! Caraca, dê-me a mão com essa cabine! Abre a porta e abriga-me! o nome calma eu carregar o bora o cara só levando levando bicho na roupa olha que coisa nojenta eu ainda não tive acesso a bora com sobe não passa aqui numa caraca o cara passou o bicho um brotão do nada mano desgraçado top o que é um pedacinho de corpo do nada vem estragar você tá tá maluco isso aqui morre não é em lixo não tô feito pra caramba então o controle temporal eu ainda não recebi o cara lá porra maluco que merda cara que merda velho mata tentando filho calma me dá a mão que droga mano tá coisa com ele vambora tô sereno tô sereno ó o pintinho dele aqui vai 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 o que vai ficar a porta a porta o que foi bom o que foi bom o que foi bom a porta não do que foi bom a porta o que é a tá pelo outro lado agora que entendi Calma aí, calma aí, filho. Calma aí, tô chegando aí já. Porra, espera, viado. Porra. Vai, Braco, encontre uma maneira de deslocar a porta. Calma aí, meu irmão. Espera aí. Não, não é essa porta não? Bora, 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 bora. Fecha, fecha. Caraca, mané, o cara quase... Ah, esse jogo aqui não é pra cardíaco não, mané. Caramba, meu irmão. Caraca, mané. Só susto esse jogo. Merda, assim. Você está chegando com a Donut quando eles levam a Tivoli? É a 86ª. Veja ver o botão de guarda. Eu acho que há outro botão. o open gates abram os portões que o portão você vai falar tenta não mano na boa ah caraca aqui é uma descida aqui ó colapso temporal caramba o 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